Tudo bom, pessoal? Fim de dia aqui no escritório, cara de acabado, cansado demais, tô trabalhando desde as seis da manhã hoje, são sete e quarenta e cinco, então já estou há quase treze horas aqui trabalhando direto, mas graças a Deus, como dizem, né, Deus ajuda quem cedo madruga, vamos trabalhando e vamos fazendo as coisas aos pouquinhos pra elas acontecerem. Bom, porque eu recebi um pedido de uma pessoa, que é da nossa equipe, pedindo pra eu gravar esse vídeo falando sobre como se preparar em 2023 se você quer mudar de país, se você quer migrar pra algum país, como você deve se preparar, né, então eu acho que esse vídeo vai falar bastante coisa pra vocês e é daqueles vídeos que eu gosto de falar de coração aberto e dando conselho, puxando a orelha de algumas pessoas, principalmente porque hoje eu fiz uma entrevista com a Cris Maia do canal Vamos Ver, Cris, beijo pra você, obrigado, quem não tá inscrito lá, dá uma olhada no canal dela, Vamos Ver, V-A-M-U-V-E-R, ela tá em Portugal, ela fala bastante coisa de Portugal, ela fala muito sobre vistos em Portugal e ela me convidou pra gente conversar justamente sobre essas previsões pra 2023, o que que a gente acha, como é que vai ser, eu tenho visto muita gente, eu já fiz um vídeo inclusive falando isso aqui pra vocês, falando que essas pessoas falando que, não, agora é a hora de você emigrar, agora é a hora de você sair porque agora o Lula vai destruir o país e vai ser um caos. Bom, gente, eu não gosto disso, né, e eu já dei a minha opinião aqui sobre isso, já falei muitas vezes sobre essa questão pras pessoas, eu vejo a imigração, eu vejo de uma forma diferente do que muita gente olha, obviamente eu trabalho com isso e obviamente quanto mais pessoas quiserem migrar, melhor, interessante financeiramente pra mim, mas eu acho que além disso tem uma série de outras coisas que envolvem e essas outras coisas que envolvem é que acabam me incomodando e eu não consigo entender como as pessoas ainda conseguem olhar de uma forma comercial pra um projeto de mudança, né, pra um processo de mudança. Então eu sugiro, definitivamente eu sugiro a vocês que se vocês virem em qualquer canal, qualquer canal, qualquer um, começou a ver a pessoa vender visto, começou a ver a pessoa anunciar como um produto de prateleira, começou a falar com um vendedor, representante comercial, advocacia não tem representante comercial, advocacia não tem vendedor e nem pode ter vendedor e nem pode oferecer o produto como um produto de prateleira. Saia desse escritório, procura qualquer outro, qualquer outro, qualquer outro, menos esse que está te vendendo como se fosse um produto de prateleira porque não é assim que funciona, processo de migração não é assim que funciona, tá? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre essa questão de 2023, como se preparar pra 2023 e o que eu acho com relação a essa eleição do Lula. Bom, primeiro, qualquer pessoa que entrasse no Brasil, qualquer uma, ela não vai conseguir destruir o Brasil nos primeiros 12 meses. Ela pode fazer uma série de coisas, pode aprovar uma série de coisas, mas ela não vai conseguir mudar o Brasil em 12 meses, tá? Então, assim, eu acho que você tem tempo pra se planejar se você acha que realmente o resultado das eleições vão impactar o seu negócio, a sua empresa, o seu faturamento, vai implantar o assistencialismo, que eu sou radicalmente contra, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas falando agora de Brasil, vai implantar ainda mais radicalismo, ainda mais impostos, ainda mais benefícios, ainda mais CLT, ainda mais governo presente. Calma, né? Sem transformar isso num caos onde você vai acabar entrando em depressão por causa dessa situação. Calma, tá? Muita gente vai tentar te vender justamente a solução nesse exato momento, que é muito confortável, vai aproveitar o seu desespero pra tentar empurrar em você uma possível solução, que na verdade pode agravar o seu desespero. Então, calma, gente, calma, ninguém vai mudar isso em 12 meses, principalmente agora onde nós temos um congresso no Brasil, que é um congresso mais de direita, né? Vamos dizer assim, mais centro e direita. Então, calma, não vai ser do dia pra noite. Se vocês forem olhar um vídeo que eu fiz lá atrás, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eu falei exatamente a mesma coisa, eu falei, olha, vocês estão criando muita expectativa em cima de um presidente que depende de aprovações do congresso. Agora é o contrário, é a mesma história, tá? Então, calma, não é bem assim que as coisas vão acontecer. O Lula não vai entrar no dia 1º de janeiro lá e falar assim, agora virou tudo aqui um comunismo, não, tá? Me preocupa bastante aí essa questão das nomeações do Lula, Boulos, né? O Boulos aí chega a ser piada esse tipo de coisa, né? Se eu tivesse uma propriedade rural no Brasil, eu estaria preocupado nesse momento. Mas, enfim, vamos continuar com o assunto do vídeo aqui pra gente não entrar nessa questão de mérito político e das frustrações. Então, você vai ter tempo pra se estruturar. E pra você se estruturar, nós estamos falando em diversas coisas. Primeiro, seu planejamento familiar, conversar com a sua família. Não dá certo essa história de você querer vir pros Estados Unidos sozinho e seu marido ou sua esposa e seus filhos não quererem vir de jeito nenhum. Então, não dá certo. Faz 20 anos que eu trabalho com isso. Faz 20 anos que eu ouço essas histórias. Faz 20 anos que essas pessoas chegam nos Estados Unidos e começam a viver um caos. Aí chegam aqui, a esposa que não queria vir, quer voltar. O marido que não queria vir, quer voltar. Um acaba culpando o outro. Então, é muito importante essa integração familiar, essa conversa familiar e essa decisão ser de todos, tá? Depois disso, conversem com o advogado de imigração. Escolham alguém que vocês tenham afinidade. Vocês podem gostar de assistir os meus vídeos, mas de repente, na hora que a gente conversar, você pode não ter afinidade comigo. Esse é definitivamente uma questão de você decidir não fazer o processo. Vai procurar outra pessoa, tá? Se você não tiver afinidade, se você não sentir segurança, se a pessoa que estiver conversando com você, com o advogado que estiver conversando com você, não te passar que ele conhece sobre o assunto. Se ele não tiver, se ele não te der aula sobre o assunto, no sentido de mostrar realmente o conhecimento dele, técnico, e a experiência do que ele tá falando. Olhando no seu olho, ele não é a pessoa pra te representar. Ele vai estar inseguro no processo, ele vai estar inseguro com você, você vai estar inseguro com ele, vai gerar um atrito no meio do processo e aí vai virar uma lambança. Então procure alguém que você converse com a pessoa e você sinta paz. Você sinta tranquilidade de que esta pessoa tá entendendo o que você tá falando e você está entendendo o que ela tá falando. Tente entender o procedimento do processo, peça pra ela te explicar, peça pra ela te dizer quais são os detalhes do andamento do processo, porque aí você vai entender cada uma das fases e você mesmo inconscientemente vai saber em qual fase tá o seu processo. Então é muito importante você ter essa conversa e escolher quem vai te representar. Olhando no olho, decidindo, olhando no olho da pessoa que vai te representar. Não do consultor, do intermediário, do terceiro, do indicador. Não, olha no olho de quem vai te representar e converse com essa pessoa e sinta se ela tem a capacidade de te passar segurança pra te representar. Essa é a pessoa ideal pra ser o seu advogado. Escolhido, ele vai te dizer, ou esta advogada, ou este advogado, vão te dizer quais são os próximos passos. Cada pessoa tem uma estratégia, cada advogado tem uma estratégia, cada família requer uma estratégia diferente. Se você é solteiro, a estratégia é uma, se você é casado, a estratégia é outra, se você tem filhos, a estratégia é outra. As pessoas precisam, e principalmente essa questão humana do processo, o advogado precisa saber que você tem filhos e que esses filhos vão te exigir uma certa demanda. Então não adianta a pessoa colocar ali num business plan que você vai trabalhar 14 horas por dia, se você é pai solteiro, como eu sou. Eu tive que muitas vezes, muitas pessoas podem estar assistindo aqui esse vídeo, sabem muito bem disso. Muitas palestras minhas, pra não dizer todas, pode ser que uma ou outra o Rafa não tenha ido, mas em quase todas as palestras que eu fiz na minha vida, meu filho tava lá, pequenininho, de colo, de carrinho. Ele estava lá comigo, porque eu sou pai solteiro e eu tenho a guarda do meu filho. Então, desde sempre, ele esteve comigo em cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação, aulas, congressos. O Rafa tava sempre comigo. Muitas pessoas até perguntavam, né? Poxa, mas você não tem com quem deixar? Até tenho, mas eu não quero. Meu filho tava ali, do meu lado. Era uma opção minha. Chegou um momento em que o Rafa até queria ir vestido como eu, então eu tinha que mandar fazer terno pra ele, porque não tinha terno no tamanho dele. Ou eu tinha que comprar terno e mandar ajustar e apertar e estruturar pra ele, porque ele tava ali do meu lado, né? Então, o seu advogado precisa entender isso. Quais são as suas limitações e quais são as suas possibilidades. E ele vai transcrever isso no processo. Quem tiver lendo, seja o pessoal do consulado, seja o pessoal da imigração, eles precisam enxergar você pelos olhos do seu advogado, através das palavras que ele vai escolher pra te representar no processo e usar no processo. Então, tomem cuidado com isso. Escolher essa pessoa é fundamental pro seu processo. Ter essa empatia, essa afinidade, essa facilidade de explicar e entender é muito importante. Certo? Fora isso, terceiro ponto. Planejamento financeiro. Onde você vai morar? Essa é uma coisa que eu pergunto sempre nas primeiras... Primeiro começo uma reunião com alguma pessoa, eu falo. Onde você quer morar? Porque ali eu já tô dentro da minha cabeça fazendo conta de custo de vida dessa família, quanto elas vão precisar pra sobreviver por pelo menos 6, 7, 8 meses no início da vida delas, mesmo com o green card na mão, você vai precisar de uma reserva financeira ali pra se manter durante um período. Eu costumo dizer pras pessoas que um número médio aí, Estados Unidos, num padrão médio, sem pensar em cidades extremamente caras, Nova York, São Francisco, ou alguns outros lugares ainda muito caros, eu diria que aí 5 mil dólares pra uma família de 3 a 4 pessoas, 5 mil dólares por mês, essa família vai ter uma qualidade de vida média aí, média, tá? Não muito boa e também não vai passar necessidade. 5 mil dólares por mês ela consegue se estruturar mais ou menos aí numa qualidade de vida média nacional. Alguns lugares um pouco menos, alguns lugares um pouco mais, mas 5 mil dólares por mês tá legal. Se você conseguir se planejar pra assumir todos os custos, falar, olha, eu tô indo pros Estados Unidos com pelo menos 6, 7 meses de contas pagas, essa é uma estrutura mínima razoável pra você vir. Então, 12 meses de contas pagas é o cenário ideal, é o melhor dos mundos pra você pensar e se estruturar em vir pros Estados Unidos. aí você vai ter tempo de estruturar a sua empresa, seu business, arrumar um emprego, sua esposa, seu marido arrumarem um emprego e aí sim vocês vão ter toda essa estrutura que vocês efetivamente colocaram no business plan, colocaram o seu visto e vão poder executar e ter realmente um rendimento. Vocês não vão chegar nos Estados Unidos no dia seguinte abrindo uma empresa e no dia seguinte já tá com faturamento suficiente pra pagar funcionário, aluguel, impostos e ainda sobrar dinheiro pra vocês sobreviverem. Então, pensem nessa questão, tá? Um processo de EB2, por exemplo, ou de um E2, ele vai ter um tempo de maturação aí, que é o tempo de montagem, o tempo de protocolo, o tempo de entrevista, o tempo de concessão do visto ou do green card. Se programe ao longo disso. Espere que cada fase processual se concretize. E aí sim você fala, agora é a hora de eu montar um avião e seguir a minha vida. Então, planeje isso com o seu advogado, planeje a questão financeira, a questão do seu business, o que você vai fazer, transcreva isso no seu processo e confie naquela pessoa que você escolheu, porque ela vai poder te passar todas as dicas, todas as informações e te acompanhar até o final do seu processo, certo? Espero que tenha servido aí como, pelo menos, uma luz pras pessoas que pensam em se mudar de país em 2023, seja Estados Unidos, seja qualquer outro país, com certeza absoluta, a mudança começa dentro de você e não aonde você sonha em chegar. Lembra disso, conversa, se estrutura, planeja, cuida do mindset, cuida da questão financeira e tudo dará certo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.